Vamos que vamos com mais um vídeo aqui no nosso canal, sejam todos bem-vindos! E hoje, é claro, vou estar mostrando para você, ou melhor, já estou mostrando aqui o centro da cidade de Teófilo Autônico, no estado de Minas Gerais. Esse é o nosso terceiro vídeo que eu estou mandando aí para você. É você que já vem acompanhando aqui essa nossa viagem aqui no estado de Minas. Então, vai conhecer comigo agora um pouquinho aqui das ruas do centro dessa maravilhosa cidade aqui no estado de Minas Gerais. Beleza? Estamos aqui na Avenida Doutor Luiz Boale, à nossa esquerda. Temos aqui o Rio Todos os Santos. E quando chegamos aqui em um sábado e também no domingo, fizemos aqui uma caminhada. aqui pela avenida, pela calçada, né? E constatamos aí que realmente o rio está poluído. Muita sujeira aí no seu percurso. E um cheirinho também forte, infelizmente. Quase em todas as cidades por onde passam aí os rios, por dentro dos centros urbanos, acontece esse tipo de coisa, né, cara? Lá na nossa cidade também tem, aqui também tem, mas aqui parece estar bem mais fácil para solucionar esse problema. Deu para constatar aí algumas vidas, né? Claro que tem vida no rio. Alguns cágados estavam ali tomando solzinho de boa, né? Apareceu um solzinho e eles estavam ali tomando solzinho. Lembrando que o cágado é um animal que tem uma adaptação fácil a esse tipo de água, água poluída. Mas, é claro, não é isso que a gente quer. A gente quer ver uma água limpa. É uma água, água bonita. E a natureza agradece. E a população, é claro, agradece mais ainda. Certo? Pronto, então vamos aqui seguindo com o nosso canal e mostrando para você, através desse vídeo bacana, um pouco aqui do centro de Teóflotone, no estado de Minas Gerais. Agradecer a você que chega neste momento aqui assistindo o nosso videozão. Forte abraço para você, seja bem-vindo mais uma vez. Você que é aqui de Teóflotone, né? Então, curtindo um pouquinho aí a sua cidade. Bacana! Daqui a gente já avista ali a torre, a torre da Catedral da Imaculada Conceição. É, então, bonita demais. Vamos estar seguindo aqui nessa direção direta. E passando por lá, temos aqui a nossa esquerda, a Caixa Econômica Federal. Também um banco, né? E, olha, como eu tinha dito, chegamos aqui no sábado e fizemos aí uma caminhada no sábado e também no domingo, aqui na região central. Cara, bem organizado, né? Viu? Vou falar para você, bem organizado mesmo. Então, estamos aqui já no contorno aqui que fica, né? A Catedral, Catedral muito bonita. É, mandando um forte abraço aí também à comunidade católica aqui da cidade. E, é claro, também mandando um forte abraço aí também à comunidade evangélica da cidade de Teóflotone. Certo? Então, vamos seguindo aqui, mostrando um pouco mais para você. Essa catedral que fica aqui próxima, próxima à Praça Tiradentes. É isso? Se não me engano, Praça Tiradentes. É, é uma praça muito bonita. É, tirei algumas fotos aqui também. Certo? Você pode instalar indo no nosso Instagram, Ailton Lima, e dar uma olhadinha lá também. Faz parte também lá do nosso, faça parte também do nosso Instagram. Beleza? E o movimento aqui começou segunda-feira. É, já são 8 horas e 25 minutos. E o fluxo de carro aqui aumentou. O pessoal aqui já tem muitos carros estacionados por aqui. É, é um centro organizado que eu digo, assim, sinalização. É, aqui também tem uma zona azul. O pessoal cobra aí a taxa de estacionamento. É isso? É um negócio bem organizado. Gostei demais. É, a sinalização, como eu estava falando, bem, bem sinalizada. As ruas aqui da cidade. Tanto vertical, quanto horizontal. É uma marcação muito boa, bem sinalizada. Então, tá de parabéns aí pro pessoal que organiza o trânsito. Certinho? Legal. Vamos juntos. Segue aqui e vamos mostrando um pouco mais pra você aqui da cidade de Teoflotone, no nordeste do estado de Minas Gerais. Vamos estar entrando aqui, pegando aqui à esquerda. E aqui na nossa direita temos a praça, praça germânica. É, também, é claro, tirei aqui foto nessa praça, linda praça. É, tem história aqui também. Você pode estar pesquisando aí, viu? Então, são praças organizadas aqui no centro. Mas, é, dá prazer mesmo de você sentar, ficar aí curtindo um pouco. É, lembrando que a cidade de Teoflotone fica aí a 450, né? 450 quilômetros da capital mineira. Então, que bacana cidade também aí, que é conhecida como capital das pedras preciosas mundialmente, viu? É, brincadeira. É, quando chegamos aqui no sábado, é, deu pra ver aí o pessoal que tava vendendo ainda algumas pedras preciosas. Não deu aí pra gente tá filmando, né? Mas, bacana demais, o pessoal vende, faz o comércio aí dessas pedras. Eu já vi alguns vídeos por aqui, o pessoal filmando, né? Com as filmagens aí do, do, o pessoal fazendo aí o comércio. Muito legal mesmo, tem muita, muita, muita pedra preciosa. Então, é só você vir e dar uma conferida aqui na cidade, né? Tá um comércio aqui forte. É isso? Legal. Teófilo que faz parte aí do Vale do Mucuri, né? Vale do Mucuri, do Mucuri, que é um rio, né? Que passa por aqui. Então, a cidade de Teoflotone faz parte das imediações aí desse vale. E também tem alguns estados que faz divisa com o Vale do Mucuri, né? Temos o estado do Espírito Santo e também o nosso estado, é claro. A Bahia faz divisa também com o Vale, né? Top. Lembrando você também que a população aqui da cidade de Teoflotone é de 137.418 habitantes, né? Agora, nesse censo de 2022, teve um aumento, né? Teve um aumento aí de 1,98%. Pensa aí, bom demais. É isso? Legal. Comparado com o censo de 2010. Então, outra curiosidade aqui, bacana, que eu tava vendo, é o IDH, né? Que é o Índice de Desenvolvimento Humano, que aqui na cidade de Teófilo é alto. É 0,701. Bacana demais. Isso mostra aí o crescimento, então, da cidade. Certo? Mas, como a gente sabe, tem que melhorar muitas coisas ainda, viu? E uma delas é o meio ambiente, é claro. O cartão postal ali naquela avenida ali, a Avenida Doutor Luiz Boale, viu? Então, vamos dar uma atenção aí pro nosso querido meio ambiente, certo? Então, é claro, tem mais, é claro. Tem educação, segurança, é isso. Saúde, né? Então, são pontos importantes também que a cidade tem que seguir, né? A cidade tem que seguir, né? Mas, se eu tô falando aqui, é claro, não tô criticando. Também não sei aí esses pontos. Falo em geral, eu falo em geral, né? Porque não adianta uma cidade tá top lá em determinado ponto e termos aí deficiências em alguns setores. É, sei que você me entende o que eu tô falando, certo? E aqui, o pessoal joga duro mesmo, passa, mesmo por sinal fechado. Mas temos que esperar. O pedestre, eu sempre digo, né? O pedestre tem a preferência. Um ponto, já tocando aqui, um ponto negativo que eu achei aqui. Não tô criticando, mas serve pra mim, serve pra você que é condutor. Que nós somos condutores, mas também somos pedestres, certo? Eu tava caminhando por aqui, em determinada rua. E fiquei esperando passar uma faixa de 15 carros, certo? Na faixa de pedestre não tinha ali o semáforo. E ninguém parou, nenhum carro parou. Eu tava invisível, né? Mas achei triste, velho. Passou mais de 15 carros. Então, deixo aí essa dica aí também. Você que é motoresta, mas você também é pedestre. Tem que respeitar o pedestre. Ponto negativo aí, eu achei, viu? Então, você que faz isso aqui na cidade de Teófilo. Vamos ter cuidado aí, viu, rapaz? Vamos dar preferência ao pedestre, beleza? Dica zona aí pra ficar atento. Vamos subindo aqui essa ladeirinha top. E dá pra perceber também que aqui é a cidade de Teófilo. Tem alguns bairros que são e ficam localizados em pontos altos aqui da cidade. Certo? E mais bem organizado também, né? Pena que não deu pra gente tá passando por esses bairros. Quem sabe um dia a gente possa tá passando aí novamente e mostrando um pouco dos bairros distantes do centro. Certo? E estamos aqui na direção da BR-116. Já estamos fazendo esse trajeto aqui sentido a nossa volta pra cidade aí de Vitória da Conquista. Então, você acompanha um pouco mais aqui comigo. Vai aí seguindo. E já vou pedindo aqui, você que não tá inscrito no nosso canal, se inscreva. Deixa aquele like maneiro aqui pra gente. Porque o like tá ajudando bastante, viu? Pode sentar aí o dedo aí, fazer igual o pessoal fala. Deixa o like maneiro aqui pra nós. Certo? Então, você segue aqui comigo, observando, dando uma olhada nas estruturas aqui, nas casas também aqui ao longo, né? Dessa rua, casas realmente boas por aqui. As casas bem construídas. Parece aí uma estrutura boa, né? Então, vamos juntos! Aqui, seguindo com o nosso trajeto. Deixa eu só falar uma coisinha aqui. Sobre a sinalização, não sei se você percebe ali, próximo ao semáforo, tem ali a plaquinha sinalizando pra onde você vai, né? É claro. Eu achei bacana essa plaquinha ali, próximo do semáforo. Na nossa cidade nós não temos. Isso é bacana, que se você passar pela outra que tá aqui na sua direita, você vai ver a plaquinha aqui, indicando o sentido que você possa estar indo. Gostei demais disso aí, um ponto positivo. E lembrando aqui também que o semáforo aqui, ele é programado, cara. Tem rua aqui, ou melhor, tem semáforo aqui que é programado, que o bicho demora, viu, menina? Demora um pouco. Quase. É, mais de um minuto. Será que vai mais de um minuto? Eu não marquei o tempo, não. Tô aqui falando aqui, brincadeira. Mas, demora, viu? Demora bastante. E é bom também pro PDS. É, o tempo do PDS também é um tempo aí legal pra que ele possa estar passando com segurança. Essas são coisinhas pequenas aqui que eu trouxe aqui pra você. Só mesmo pra gente tá observando. Gente, olha só. Foi bom demais estar com você aqui pelo estado de Minas Gerais. Passando aqui, mostrando um pouco pra você as belezas ao longo aí do nosso trajeto. Vou deixar aqui na descrição os vídeos, os dois primeiros vídeos que eu tinha feito, certo? Vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Você pode tá dando uma olhadinha também, beleza? E o mais é agradecer você que está sempre acompanhando os nossos vídeos aqui no nosso canal, Ailton Lima. Fico muito feliz e vamos seguindo por aqui, certo? E você vai curtindo aí do outro lado, um pouquinho aqui do nosso trajeto até o final. Estamos aqui já pegando ali a BR-116, como eu tinha dito, sentido Vitória da Conquista. E o vídeozão fica por aqui. Forte abraço pra você. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo aqui no nosso canal. Tchau, tchau. Acompanhe por aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.